Antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar um super main punch no like e de se inscrever no canal. Aconteceu mais um SmackDown Live e os principais resultados desse show você confere agora aqui. O show dessa semana foi aberto com a super estrela do SmackDown, Charlotte Flair. Onde após ter batido muito em Ronda Rose no Survivor Series, a mesma desejava mais competição naquele show. Então quem apareceu inicialmente para enfrentá-la foi a australiana Billie Kay. Mas Charlotte facilmente conseguiu derrotá-la e desafiou a sua parceira Peyton Royce para tentar também. E dessa vez o combate acabou sendo encerrado por desqualificação, já que as duas australianas começaram a bater em Charlotte. Só que nem mesmo juntas acabou adiantando, já que depois disso, Charlotte Flair aplicou um Spear duplo em ambas. Também nesse SmackDown Live estávamos tendo um episódio do Miz TV, onde o convidado era o comissário Shane McMahon. E depois de Miz elogiar Shane McMahon diversas vezes, o mesmo pediu para que Shane se tornasse seu parceiro. Na sequência, inclusive, os dois tiveram um combate contra lutadores locais para testarem a dupla. Só que The Miz acabou se distraindo e com isso um dos lutadores locais lhe fez um rolamento para sair com a vitória. Pois é, meus amigos, a fase do SmackDown está tão difícil que eles estão perdendo até mesmo para lutadores locais. E no evento principal tivemos um combate do mascarado Rey Mysterio contra a víbora Randy Orton. Onde ao final, Randy Orton, depois de aplicar dois RKO's, conseguiu sair com a vitória. O problema é que após o combate, Randy Orton quis seguir atacando o mascarado Rey Mysterio. E o pior de tudo é que ele não apenas atacou o Rey Mysterio, como também, em uma forma de desrespeito, rancou a sua máscara. E foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho